A mulher é linda, coisa de cinema Tô com cuidado com a beleza, vale a pena Seu suírezinho, espelho e suíço Eu não pergunto não Mas é no dia da escova que ela fica mais pesada Faz uma chapinha, coisa da fiada Não sai linda E choveu, meu cabelo encolheu Tá arrumada, arrumada, arrumada Tá arrumada, arrumada, arrumada Tá arrumada, arrumada, arrumada Tá arrumada E chega puxa, deixa liso, tem menino Sem se importar com a cor nem com o dinheiro Porque elas querem ficar maravilhosas Porque a doce da mulher tá no cabelo E choveu, meu cabelo encolheu Tá arrumada, arrumada, arrumada Meu cabelo engordeu E choveu Sucesso! Vitotti Levanta o litro aí Quem foca meu safado Nossa de mulher Levanta o litro aí Quem foca meu safado Que gosta de mulher Levanta o litro aí Quem foca meu safado Que gosta de mulher Ei menino Eta 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 O Eta 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 Do trabalho, tomo banho e saio amor Novamente a te procurar Prometo te dará Mas quero te falar Que eu já me decidi Isso é forra delas Forra do velho Inácio Lucélia Souza Edith Ipsu Jussinha, que era o que era mais apertado de Manaus Eu só sei É com você que vou viver essa paixão Eu não consigo nem pensar em solita Eu só penso em você Eu só sei Estou sozinha Sem você do meu lado Se beijar com os lábios é um desafio E eu, cadê a sincera? E eu, cadê a sincera? E quando você for Eu vou cair Mais uma vez Fecha o som Fecha o som Vejo tua boca Eu vou cair Em teus braços Em teus braços Pra não ir Coração Coração Tu é doida Se é forra delas Lucélia Eu não quero Eu não quero Me diz Ter você Não quero mais O amor O amor De medido Eu sofro Eu sofro Eu sofro Amigos me aconselham que eu procure um outro amor E sempre tenho que esperar paciente E sempre tenho que esperar paciente Não permito outra tocando em ti Baúdo, Eduno, velho, Inácio Renuncia a esse amor E só te fiz chorar Nunca te deu o valor Viver a vida, torturar Entre outros braços, ser amado Aí essa E quando você for Eu vou cair Mais uma vez Fecha o som Só as coroas Só as coroas Coração Me diz o que faço Não quero mais Compartilhar O amor O amor Dividido Aves Dividido Essa música que eu vou fazer aqui Não só marcou a minha história E acho que de todas as cantoras em Manaus Como a história também de muita gente no forró E é mais ou menos assim Já Quem sabe pode cantar comigo assim Se não valorizar Se não valorizar Com certeza você vai Se a farra dela Lembra Sei o que pra ser sofrir calada Vai me perder se não valorizar Você vai se não valorizar Joga no meu peito, pá! Pense bem, não sou mulher de perdoar Comigo, comigo se não deu, vai, vai Desculpa, mas eu sou assim Linda, loira, apertada e gostosa, porra Me amo mais Por quê? E por quê? Você soltou Depois soltou Ai, caralho Valia a pena te amar quando assim, por quê? Toda vez que eu te aceitava Você vinha e abrotava Só sei o que fazer, sofrir calada Vai me perder se não valorizar Amo você Mas se não valorizar Vai me perder Pode ter a certeza Amo, amo você Mas se não valorizar Vai me perder Entreguei meu coração Você brincou, foi tudo uma ilusão pra mim Eu sei que foi assim Eu, eu sinto muito Meu amor Você dançou porque eu vou querer Depois eu tô, mas agora vi Toda vez Sozinho que eu vi Vai entender se não valores Amor Amor, amor, você é Se não valorizar Vai me perder Pode ter a certeza Amor, amor, você é Mas se não valorizar Vai me perder O nome dele é Fidote do Acordeão Tchau Forra delas Essa chama, a voz e meu amor Que flechou meu coração Eu não quero nem saber por quê Esse amor mais forte entre nós dois Deixei tudo pra depois Alô, Mário Esse amor mais forte entre nós dois Deixei tudo pra depois O importante é amar você Alô, Mário Você foi a paixão que eu sonhei No entanto eu te amei Eu não quero mais sonhar Você já faz parceiro da minha vida Passa o tempo esquecida Sem saber o que fazer Você foi a paixão que eu sonhei No entanto Bora meu parceiro top É estourado, menino Você já faz parceiro da minha vida Olha meu parceiro do Cláudio Faço cirurgião dentista Sem saber o que fazer Quero, quero tanto É você pra mim Você pra mim Vida Minha vida Vida minha sim Oh, 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 oh Todo Dos meus sonhos Toda inspiração Inspiração Que lindo Todo lindo Todo lindo Doce emoção Começa a tendurá Que é Sem ter o olhar Tua alegria Que me faz Tocar Eu quero ser escrava Nesse teu amor Faço tudo por você Domingo e a gente tá como? Pega Tudo fica mais Apaixonada Sopro calada Tudo fica mais difícil sem você Apaixonada Sopro calada Sopro calada Tudo fica mais difícil sem você Sem você Mas sem nada Sopro calada Sopro calada Sopro calada Tudo fica mais difícil sem você Sem você Quem tá gostando Não faz barulho Olha Que farra é essa, né, Lu? Que farra top, hein? A gente vai cantar os parabéns, Pedro, agora? Treve Em mim Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Em meu grupo se ensina Vem comigo dançar Vem magia no ar Em cima Joga os braços pro alto Deixa o som te levantar Vem comigo dançar No balanço do farra Nesse som contagiante Vem que eu vou te mostrar O que é requebra no instante No balanço do farra Nesse som contagiante Vem que eu vou te mostrar O que é requebra No sério vai Vem, 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 vem Dá uma requebradinha Sem medo, sem beber Vem com água, vem Vem, 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 vem Dá uma requebradinha Sem medo, sem beber Vem com farra arremessar Valeu gente Um beijo no coração de todos vocês Fiquem com Deus e até a próxima Nos encontramos em breve Se Deus quiser todas juntas Em nome de Jesus Parabéns e a do Sousa Pelo seu aniversário Muito obrigada Pelo seu apoio Pelo seu empenho Estamos juntos e misturados Obrigado também Pimpão Entretenimento Toméio Moral Toméio Moral Netão do Borró Carlinhos Pistibu Marcelo Pimpão Aquele abraço Pimpão A todos vocês Valeu Maria Bonita Boa tarde Obrigado minha gente Tchau 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 Tchau